Música Oi, eu sou a Verônica Torres Delegacia de homicídios Deve ter contado alguma coisa no meu bebê E é um hábito seu sair com homens que você conhece na internet Não tô acreditando E você vai simplesmente taxar uma mulher de louca e engavetar Daqui a pouco você vai conseguir me dar um filho Tenho certeza que você é a mulher da minha vida, Janete Eu sou sua família Eu trabalho com o delegado Wilson Carvana Tem muita mulher em casa nesse momento sem voz Tem medo de pedir ajuda Se você tá passando por uma situação assim, me procura Elza, desapareceu desde que chegou do Maranhão Jéssica, mesmo trajeto, mesma história, mesma testemunha A mulher que apanha do marido pode perfeitamente inventar essa história só por vingança Não dá mais pra voltar atrás Só sei que agora eu vou ter que ir a fundo nessa história Eu sou Isso é pra fazer Você sabia que iam tentar me matar Que tipo de pessoa você é? Levanta, arrepender de levantar a mão pra mim 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 Vou fazer do meu jeito Levanta, arrepender de levantar a mão pra mim Levanta, arrepender de levantar a mão pra mim Levanta, arrepender de levantar a mão pra mim